Little Angel Português Ei, olha ali! O que é aquilo? O que fazer? É um tubarão! Ele tá vindo! Pra nos pegar! Vamos lá fugir! Já, já! Não, não, não! Isso não foi legal! Não, não, não! Mentir é ruim demais! Pra gente confiar! Tem que falar a verdade! Isso vai ser bem engraçado! Ei, olha ali! O que é aquilo? O que fazer? É uma cobra! Ela tá vindo! Pra nos pegar! Vamos lá fugir! Já, já, já! Não, não, não! Isso não foi legal! Não, não, não! Mentir é ruim demais! Mas, pra gente confiar! Tem que falar a verdade! E aí, olha ali! E aí, olha ali! O que é aquilo? O que fazer? É um urso sim! Não, não, não! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Pra nos pegar! Vamos lá fugir! Já, já! Já, já! Já, já! Já, já, já! Já, já, já! Já, 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 já! Não, não, não! Isso não foi legal! Não, não, não! Não, mentir é ruim demais! Pra gente confiar! Tem que falar a verdade! Tem um saco no meu copo! Ei, olha aqui! O que é isso? O que fazer? É um sapo sim! Ele tá vindo! Pra me pegar! Eu vou fugir! Já, já! Ah! Agora foi de verdade, né? É! Não, não, não! Isso não foi legal! Não, não, não! Não mentir! É ruim demais! Pra gente confiar! Tem que falar a verdade! Joãozinho, você fez bagunça Sem certeza Tá mentindo? Vamos diga a verdade A honestidade é bom pra todo mundo E se dizer a verdade Sem como te perdoar Viva que coragem de contar É, fui eu, desculpa Tudo bem, obrigada por dizer a verdade Sei que não queria bagunçar assim E a verdade é que traz a solução Não, não tem segredo É só você contar Ele pegou meu lobe Isso é verdade? Ah, não Tem certeza Tá mentindo? Vamos diga a verdade A honestidade é bom pra todo mundo E se dizer a verdade Sem como te perdoar Viva que coragem de contar Me desculpe Me desculpe Foi eu Tome aqui Tudo bem Obrigada por dizer a verdade Pode pegar um lápis pra você Obrigado Se fizer um lápis É só me pedir E a verdade é que traz a solução Não, não tem segredo Não, não tem segredo É só você contar Opa Ela quebrou meu brinquedo Não, não tem segredo Não quebrei não E a amiguinha Se quebrou Não tem problema Que a verdade é que traz Uma solução Tá mentindo Vamos diga a verdade A honestidade é bom pra todo mundo E se tiver a verdade Sim, vamos te perdoar Viva que coragem de contar Me desculpa Foi sem querer Você quer brincar com o meu brinquedo? É! Muito bem, crianças Quando fazem Que você mentiu Essa desculpa Me conte a verdade Não, não tem segredo É só você contar Ei, amiguinho Diga sempre a verdade Isso é fácil de fazer E faz muito bem Não mentimos Nós dizemos a verdade Honestidade é bom pra todo mundo Não mentimos Nós dizemos a verdade Sim, temos coragem de contar Segure firme, filho Olha pra mim Min, min, min Quero você Você, você Venha brincar comigo aqui Vamos brincar já, já Se você quer minha atenção Tem de ter educação Deve esperar Com paciência Senão acaba a diversão Se não acaba a diversão Oi, estou pronta pra reunião Ótimo, vamos começar Ai, não Filha, mamãe não pode brincar agora Olhe pra mim Min, min, min Quero você Você, você Venha brincar comigo aqui Vamos brincar já, já Brincar é demais Eu e você Só que às vezes temos coisas a fazer Precisa aprender a esperar a sua vez Quem vai chegar vai ver Esse vestido está em promoção? Está sim Você quer experimentar? Olhe pra mim Min, min, min Quero você Você, você Venha brincar comigo aqui Vamos brincar já, já Vamos brincar com você Só que agora não vai dar Precisa aprender a esperar a sua vez E vai chegar, vai ver Vamos cortar o cabelinho Vai ficar lindo Vai ficar lindo, meu amor Ah! Hahaha Hahaha Olha pra mim Min, min, min Quero você Você, você Venha brincar comigo aqui Vamos brincar já, já Viu? Logo, logo Vamos lá Mas agora Não vai dar Aprenda a esperar Com paciência E um pirulito Vai ganhar Uau! O castelinho ficou lindo, pessoal! Hahaha É! Hahaha Espera só um pouquinho, Joãozinho Tá quase pronto Olhe pra mim Min, min, min Quero você Você, você Venha brincar comigo aqui Vamos brincar já, já Amamos você Um tanto assim E nos deixa tristes Não é legal Ter paciência É genial Ser um amigo legal E aí, filho Você quer brincar com a gente? É! Hahaha Vou esperar Com paciência A minha vez Já vai chegar Nós vamos Brincar, brincar Todos juntos Joãozinho Vem cá Você pode me ajudar Fazer bolo é tão legal Pode tentar e errar Vamos aprender a ajudar Nós vamos misturar Pra jogar O confeito Faça como estão dizendo Você está crescendo Ai, 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 ai Fiz babuxa Erra, faz Parte do jogo Tente então de novo Bom trabalho, filho Joãozinho Vem a cá Você pode me ajudar Estou limpando o quintal Pode tentar e errar Aprendendo a ajudar Venha, olhe essas folhas Venha, olhe essas folhas Quero varrer com você Faça como estou dizendo Você está crescendo Ai, ai, ai Fiz bagunça Errar faz parte do jogo Tente então de novo Muito bem, filho Joãozinho Vem a cá Você pode me ajudar Vou fazer a minha cama Pode tentar e errar O importante é ajudar Olhe bem É assim Coloca o lençol Vem aqui Faça como estou dizendo Você está crescendo Nham, nham, nham Fiz bagunça Errar faz parte Tá tudo bem É só tentar de novo Joãozinho Venha, venha cá Você pode me ajudar Vamos dobrar essa roupa Pode tentar e errar Vamos aprender a ajudar Tente dobrar Tente dobrar comigo Essas roupas Essas roupas Meu amigo Faça como estou dizendo Você está crescendo Ai, 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 ai Fiz bagunça Errar faz parte Tá tudo bem É só tentar de novo Quem está pronto para se divertir? E qual é a palavrinha mágica? Palavras mágicas Palavras mágicas Vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavras mágicas Vai dizer Coloque-me Por favor Isso mesmo Sempre peça Por favor Espere a sua vez Sempre peça Por favor As palavrinhas Mágicas É sua vez Sempre espere A sua vez O amiguito Quer brincar Também Sempre espere Porque ter paciência É mágico Também Me desculpe É o que dizemos Quando se fez algo errado Me desculpe É o correto Vamos cantar bem alto Ei, crianças Quem quer fazer carinho nele? Eu, eu, eu Palavras mágicas Vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavras mágicas Vai viver Esperamos a nossa vez Então dizemos Obrigado Esperamos Porque aprendemos Que ter paciência É mágico Vem cá Vem cá, filho É, vem nadar Palavras mágicas Vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavras mágicas Palavras mágicas Vai dizer Sempre perca Por favor Espere a sua vez E depois Chega Obrigado São as palavras Mágicas Palavras mágicas Vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavras mágicas Vai viver Não, Bingo, não! Esse é o meu tênis favorito Então pare de morder Ah! Esse é o meu tênis favorito Estou Brava pra valer Respire, pois tá tudo bem Olhe, o Bingo quer Brincar com você Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos Veja bem Ah não, meu carrinho Esse é o meu carrinho E você quebrou Esse é o meu carrinho Fiquei triste Sim, senhor Olha só Olha só Eu consertei 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 o carrinho Pra você Eba, obrigada! Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos Veja bem Ah, o que é isso? Ai não, eu tô com medo Debaixo da cama Tem monstros lá Estou com medo Não quero ir deitar Olha, não tem nenhum monstro ali Não se preocupe Eu ficarei aqui Eu vou cuidar de você Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos Veja bem Hum, cadê meu ursinho? Cadê o meu ursinho? Ele sumiu Hum, cadê o meu ursinho? Fiquei triste sim, senhor Sorria, sorria meu menininho Aqui está o seu querido ursinho Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também Os sentimentos são pra viver